E aí pessoal, estou aqui para ensinar o jump do God of War 3, o Sour Jump Tutorial. Esse jump não é difícil, ele é bem tranquilo de fazer e agora eu vou ensinar para vocês. É o seguinte, você vai usar o chicote e as garras do Hades, beleza? Então, você vai usar o enquadrado do chicote, esse movimento aqui, e no meio desse ataque você vai alterar a arma. Está vendo? Mudou lá em cima. Fica prestando atenção ali nos itens, porque eu vou mudar a arma no meio do golpe. Subi, mudei. Segundo movimento. Terceiro movimento, você vai fazer o L1 Triângulo das garras do Hades. Esse aqui, esse ataque aqui. Então, subi, mudei, L1 Triângulo. Quarto movimento, você vai fazer a mesma coisa de trocar a arma no meio do golpe, só que dessa vez, quando você está aqui no Hades. Então, estou aqui no L1 Triângulo, mudei a arma. Esse movimento. E aí, o último movimento, você vai fazer, você vai dar o pulinho e L1 enquadrado. Então, estou aqui no meio do golpe, troquei, pulinho e L1 enquadrado. No meio do golpe, troquei, pulinho e L1 enquadrado. Esse é o movimento crucial do Sower Jump, beleza? Então, subi, L1 Triângulo, troquei, pulei e L1 enquadrado. Bem simples. Deu muito de boa. Então, e também tem o outro, né? Que é, em vez de você pular e já sair na linha enquadrado, você vai fazer normal, porém você vai apertar L1 em X, em vez da linha enquadrado. Você vai pular e apertar L1 em X, pra sair nesse, nesse, pra sair no Jet Dash, né? Então, tem esses dois tipos, saindo no Kick Dash, que é o L1 enquadrado com o X, e tem o Jet Dash, que é o com L1 em Triângulo. Você faz aqui, pulou e L1 em X, bem de boas. Bem simples, fácil e rapidinho de fazer, galera. Espero ter ajudado, muito obrigado a todos, e é nóis. Tamo junto, pessoal, forte abraço e até a próxima live ou vídeo. No caso, vai ser live, provavelmente. Então, é isso aí, pessoal. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal e até mais. É nóis, galera.